Pisa, miudinho, já falei, vou te esperar Vem logo pro meu canto, morena, pra que eu possa te esquentar Fiz acudo mesmo até com calendário, pro dicionário acabei de explicar Que os ponteiros do meu relógio não vão mais se acertar Pode passar Santo Antônio, deixa virar o São João Até mesmo ir o São Pedro, meu padroeiro do coração A minha bandeira não se apaga, pode acreditar No portão te espero acesa, minha nega, pra hora que você chegar Eita, espera santa, que encanta o meu viver Vem logo, meu bem, que eu te quero, incendeia meu amanhecer Eita, espera santa, chama que aquece e faz arder Vem logo, meu bem, que eu te espero, vestido de bem querer Vem logo, vem, que eu tô te querendo, meu bem Tô te esperando também, estou te amando Vem logo, vem, vê se não demora, meu bem Deixa de vai, não vai, vem Estou te aguardando, pisa, pisa, miudinho Já falei, vou te esperar Vem logo pro meu canto, morena, pra eu te esquentar Pisa, pisa, miudinho Já falei, vou te esperar Vem logo pro meu canto, morena, pra eu te esquentar Fiz acordo mesmo até com o calendário Pro dicionário eu acabei de explicar Que os ponteiros do meu relógio não vão mais se acertar Pode passar, Santo Antônio, deixa virar o São João Até mesmo ir o São Pedro, meu padroeiro do coração A minha fogueira não se apaga, pode acreditar No portão te espero acesa, minha nega, pra hora que você chegar Eita, espera santa, chama que aquece e faz arder Vem logo, meu bem, que eu te quero, incendeia meu amanhecer Vem logo, meu bem, que eu te quero, vestido de bem querer Vem, vem logo, vem, que eu tô te querendo, meu bem Tô te esperando também, estou te amando Vem logo, vem, vê se não demora, meu bem Deixa de vai, não vai, vem, estou te aguardando Pisa, pisa, miudinho, já falei, vou te esperar Vem logo, eu canto, morena, pra eu te esquentar Esse é o nosso quarto e último bloco, infelizmente, último bloco Com o Dudu Nicássio hoje E é tão gostoso o samba, Dudu, assim, ouvir Mesmo a gente, assim, só com o violão, né? Porque o samba às vezes pede um surdo, pede um tamborim, pede um pandeiro Mas ouvindo só a voz e o violão, assim, mesmo a ginga E isso é muito forte mesmo, tanto não só com você, a gente percebe isso Mas você acha que isso também, em geral Porque se você canta, tem aquele swing, aquela coisa do samba, aquele sorriso Que não tem como, né? O samba traz essa alegria, né? É, ele tem essa marca da envolvência, né? Do alto astral E eu sou suspeito pra falar, porque tô nessa área, tô nessa praia Mas eu sempre vejo isso, assim, né? São vários os intérpretes que se deram muito bem, compositores Os próprios instrumentistas, né? Quando você chega perto de uma roda de samba E que tem os músicos, né? Que tem a percussão tocando aquela cozinha maravilhosa Aquilo é muito fascinante, né? Chama muita atenção e não tem jeito da galera não se envolver E a gente falou de tantos projetos, de tantas iniciativas tuas Você acha que através das suas composições também Você procura levar um pouco dessa Pô, vamos viver um mundo melhor A vida pra ser vivida Vamos ser pessoas melhores Você acha que você tenta passar isso na música também? A música, ela fala por si só Às vezes, ela não tem como ter muita intenção, né? Porque eu gosto dessa música aí da espera, né? Da pessoa que fala do cuidado, do amor, olha E que hoje em dia, ninguém espera mais ninguém, né? Não tem mais essa Se demorou, se você não liga e a pessoa não atende o celular Eu te liguei, já xinga Não tem mais... Antes você marcava o encontro, não era Ah, então eu te espero em tal lugar Hoje em dia, se a pessoa demorar, a pessoa vai embora, entendeu? Se demorar, já chega no local Cadê você? Já cheguei Cadê você? Já vira uma situação de cobrança Que é um pouco autoritária E que não é pautada principalmente pelo cuidado com o outro Então, mas na hora que eu estava fazendo a música Eu, sinceramente, não pensei nisso, né? Foi uma música Mas o subterço dela tem essa mensagem também, né? É bonito ver isso em você, Dudu Essa missão, a missão que você tem na sua profissão Enquanto lá no direito, né? Como advogado, com tantos projetos E também na música Porque a gente, como artista, é muito responsável por isso E é formador de opinião, né? Claro, claro A gente tem um papel muito grande, né? Hoje em dia, essa semana mesmo, está se debatendo muito isso A questão de... Uns falam que é censura Outros falam do limite da liberdade de expressão O que que... Onde que dá pra brincar Onde que dá pra falar e tal E acho que o limite, ele é muito extenso, né? Desde que se respeite o outro, né? Claro Que saiba da... Que se reconheça o outro como uma pessoa Tão humana quanto a si mesmo, né? E como um mineiro Foi assim... Se apaixonou tanto pelo samba, assim Porque... Isso é muito forte no Rio de Janeiro Isso é muito forte em outros lugares do Brasil Mas em Minas, tem crescido isso? Ou eu, porque eu não sou tão ligado ao samba, assim Eu gosto, curto demais Mas você que está lá dentro É... Não, Léo Realmente, aqui em Minas O samba está crescendo e crescendo muito É... Eu acho que nos meus projetos Uma das coisas mais fortes Que ele já tem despertado como resultado É o... Como eu já disse É o fortalecimento dessa cena Entendi Porque, na verdade Se você pegar assim bem Até desde o inicinho do samba Ele sempre foi feito também por mineiros, né? Você pega ali, por exemplo O início do samba moderno, né? O Geraldo Pereira De Juiz de Fora, por exemplo Ele foi quem inventou o samba sincopado, né? Aquele samba rapidinho É... Baiana que entra no samba Só fica parada, né? Então, isso... Ou seja, está ali no pilar do samba Tão importante quanto Noel Rosa, né? É Geraldo Pereira Se você pega Ari Barroso Ari Barroso, outro mineiro, né? Ele fez Dilbar Ele fez um... Simplesmente um hino, né? Do Brasil Todo mundo vai lá fora, sabe? O Brasil brasileiro Mulato e zoneiro Ou seja, outros tantos, né? Sambas que tinham... Que tinham a ver com essa... Com essa história aí do... Do país como um todo Da construção de uma identidade nacional Sim E às vezes é uma identidade Meio mítica, né? Às vezes é mais um mito Do que uma identidade em si Mas que não deixou De constituir as pessoas Você pega, por exemplo Clara Nunes, né? Até hoje em dia A gente procura Quer dizer, não procura Porque não tem jeito, né? Cada pessoa é única Ela não... É insubstituível, né? Clara Nunes O espaço que ela ocupou Enquanto uma cantora brasileira E que cantava samba Né? Essa mineira Né? Guerreira Que eles falam Quando eu vim de Minas Trouxe o senhor em pó Ou seja Todas essas figuras E aí mais recentemente Toninho Gerais Que tem... Que o público está em casa Tantos e tantos sucessos aí Por exemplo Da voz do Zeca Pagodinho Do Martim da Vila Que não são do Toninho Gerais Não são do Serginho BH Fabinho do Terreiro Que é meu parceiro Vai entrar numa música nossa Num próximo disco também Que já compôs aí Tanto repertório de samba Ou seja Essa cena... E o próprio do Domingasso também Agora Começando aí com muita humildade E essa cena Ela sempre existiu Entendi Ela sempre existiu Mas ela nunca foi localizada A gente nunca... Foi difundida também Difundida E ao mesmo tempo Que as pessoas falam lá Do samba baiano Que é aquele samba lindo Que o Dorival Caymmi É o maior representante E tem... Depois dele Tem Batatinha Tem Riachã Roque Ferreira Tem que... Em São Paulo A mesma coisa Com o representante maior Lá do Anirã Barbosa Mas tem Germano Matias Aqui também a gente teve Os nossos... Os nossos... Os nossos baluartes aí Eles foram... Eles foram identificados Com outro samba Mas o samba Para além de ser mineiro Ser carioca Ser qualquer coisa Ele é uma instituição brasileira É uma instituição brasileira Agora a gente falou De tantos projetos Que você tem E que já existem aí Vários anos Tem coisa nova Vindo por aí Quais são os projetos futuros CDs Ou projetos também Na sua área aí De valorização da música Do samba Sim, sim Ótimo Sempre tem É uma correria Esse ano, por exemplo Eu estou... Como eu disse Eu estou... Vou gravar agora Finalizar o DVD Do samba do compositor A gente fez o show Com a Dona Ivone Lara E vai fazer mais um agora Com o Vanderli Que é meu parceiro também É... E com o Marci Luz E mais quem Com o Sérgio Santos Também Outro mineiro Que está envolvido aí Nessa área do samba É... Em novembro Lanço a coletânea Do Choro Livre Volume 1 Também pegando aí Todos os grupos Boa parte dos grupos De Choros De Belo Horizonte A gente fez uma coletânea Está finalizando agora Bem bonita Bacana Eu estou iniciando A gravação Do meu terceiro disco Né? O primeiro que eu lancei Em parceria com a cantora Leopoldina Em 2005 O segundo Em 2008 Com o Rodrigo Braga Com o Dois do Samba E agora vai ser O primeiro solo Depois de 10 anos De carreira Coisa boa Em 2012 Eu faço 10 anos De carreira E eu já surgi Num projeto Como esse aí Que foi Que chamava Reciclo Geral Mostra de Composições Inéditas Na época Foi um projeto Que foi idealizado Pelo compositor E poeta Maquele K Que é uma grande figura A quem eu devo Muita assim Gratidão e carinho Pelo início Da minha carreira De parceria Meu primeiro disco Inclusive Começa com a música Parceria Nossa E aí nós realizamos Esse projeto Em parceria E na época Tinha muitos amigos E cantores Silvia Gomes Que foi quem me levou Para esse projeto Que bacana E aí O que que acontece Agora em 2012 Eu vou comemorar Com esse Com tudo isso Com esse disco novo Aí na praça E vamos ver Tomara que todo mundo goste Se estiver pronto Você manda pra gente Olha Histórias inúmeras aqui Muita coisa Mas eu tenho que dizer Que infelizmente O nosso tempo Acabou E a gente quer Que você encerre Com essa canção Dono de casa Mas antes de deixar Pra você Que está em casa Os contatos dele aqui Você pode entrar No Facebook Viu gente O Facebook dele Tem um monte de coisa Você pode entrar Tanto no Dois do Samba Quanto no Facebook Dudu Nicásio E lá você encontra E lá você encontra Informações sobre tudo isso Sobre o Dois do Samba E tem o MySpace dele também Que tem muita coisa bacana E vale a pena conferir É dudu.nicásio Arroba hotmail.com Pronto Isso aí E a gente Deixa um grande abraço Pra você Que curte e gosta Aqui do nosso Arte no ar E se despede Com um grande abraço Até semana que vem E vamos de música Com Dudu Nicásio E eu tenho que ir embora Senão minha negra me xinga Que eu tenho um monte de coisa Pra arrumar lá em casa Viu gente Saca só De manhã Quem arruma a cama Sou eu Sou eu Depois Quem varre a casa Também Sou eu Na hora do almoço Quem faz o rango Ai Sou eu O dono Da minha casa É Sou eu A dizer sempre A última palavra Sim Sim senhora A ser muito obediente Sim senhora A minha vida agora é Do trabalho pra casa No jogo não ponho mais fé Domestiquei minhas asas Só ando na maciota Deixei de lorota Agora vivo em paz Na minha vida ninguém se tromete Eu pinto o set Sou um bom rapaz De manhã Quem arruma a cama Sou eu Sou eu Depois Quem varre a casa Também Sou eu Na hora do almoço Quem faz o rango Ai Sou eu O dono Da minha casa É Sou eu A dizer sempre A última palavra Sim senhora A ser muito obediente Sim senhora A minha vida agora é Do trabalho pra casa No jogo não ponho mais fé Eu não ponho mais fé Eu não ponho mais fé Então eu ponho mais fé